Muito bem, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. No momento, estamos falando sobre fundamentos da fé, o ABC da fé, dessa minha relação com Deus, né? Nós caminhamos com Ele, já falamos muitas coisas sobre isso. Na verdade, nós estamos fazendo determinadas perguntas básicas a respeito de fé. Fizemos a pergunta de o que seria fé e nós explicamos que é um fundamento. É um fundamento onde tudo é estabelecido, por exemplo, a construção da nossa vida com Deus. Assim como um prédio precisa de um fundamento para crescer, a nossa vida também. Depois falamos sobre a composição da fé. Qual é a composição desse fundamento? É simplesmente o que Deus tem a dizer. Então, a composição desse fundamento é o que Deus tem a dizer. Agora nós vamos falar sobre uma terceira pergunta. E aí, como é que eu recebo fé? Como é que eu recebo fé? Algumas vezes as pessoas comentam determinadas coisas a respeito da fé, e às vezes não vão direto a um assunto que está muito bem explícito na palavra, né? A respeito de como ela vem. Então, a pessoa acredita que, de repente, por exemplo, através da oração, é que a fé vem. Não. Está escrito que a fé vem pelo ouvir. Olha que legal. É um verso, gente, está lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque em determinadas traduções da Bíblia está escrito lá que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação. Isso aí é meio complicado, porque às vezes a gente tem essa ideia de que alguém falando a respeito de Deus pode gerar fé. E não é bem isso. Não é a questão de uma pregação. Então, tem uma pessoa por trás para poder falar algo e tal. Está lá o pregador, né? Ele está pregando uma mensagem e tal. Eu já ouvi muitas mensagens que não geram fé. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se o pregador ou a pessoa que está por trás, levando a mensagem, ele está falando essa verdade, então isso gera fé. E eu costumo dizer isso para as pessoas, para os pastores. Olha, seja o mais simples possível. Se você não sabe o que vai dizer, é melhor você ler dez versículos e já abençoa as pessoas. Porque o homem está querendo interpretar, ele está querendo dizer alguma coisa, ele quer acrescentar algo, falar de uma reflexão que ele pensa, que ele acha. Não entre nessa parada. Gente, isso aí não dá certo. O que dá certo é o que Deus tem a dizer. Então, somente o que ele tem a dizer. Você lê lá o Salmo 23, vai abençoar todo mundo. Salmo 91, vai abençoar, porque é a palavra. Então, a fé vem por ouvir a palavra. Não vem por ouvir a pregação em si da palavra de Deus. Eu sei que está lá, em uma das traduções da Bíblia, até a minha tradução está falando sobre isso, mas não é um conteúdo da pessoa pregando. Qualquer pregação não gera fé. Eu sei disso. Está legal? Então, é a palavra de Deus. Um conteúdo interessante sobre isso aí, e três coisas eu preciso dizer, a fé vem pelo ouvir e não ter ouvido a palavra de Deus. Porque a gente tem essa tendência a dizer assim, ah, eu já ouvi isso. Ah, eu já ouvi essa pregação, eu já ouvi isso, sobre isso e tal, eu já ouvi. Eu já ouvi. Não, a fé vem pelo ouvir. É um ato contínuo. É bem interessante, né? Ouvir no sentido original, preste bem atenção, tem de estar continuamente ouvindo. Esse é o sentido, estar continuamente ouvindo. Ouvir hoje, amanhã, depois, sempre ouvindo. É interessante porque é o mesmo conteúdo meu e seu de nos alimentar. Então, eu não me alimentei, não. Chego com um prato novo, alguém me convida para almoçar, e legal, e falar, cara, eu não vou almoçar porque eu já almocei. Mas isso não foi porque foi há 30 minutos atrás, não. Isso foi lá atrás, tem três dias, quatro. Então, eu estou me valendo aquilo que já aconteceu na minha vida e não funciona. Porque, entende, a palavra, gente, ela é a tua estrutura de vida. Ela é a tua substância. Ela, na verdade, é o conteúdo que te põe de pé. É a nossa vida. Jesus falou, as palavras que tem proferido são espírito e são vida. E eu e você precisamos nos alimentar de maneira contínua. Você vai ouvir a palavra, você sabe quantos estão os versos lá. Eu já decorei isso, aquilo, outro, eu conheço a palavra e tal. Nada disso funciona. Funciona o diário, o todo dia, o que eu preciso, o que você também. Então, a fé vem por ouvir, tornar a ouvir, ouvir de novo, ouvir mais uma vez, ouvir e continuamente ouvir até o final dos nossos dias. Porque essa é a proposta de Deus. É a sua palavra. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é a palavra viva. Então, é um ato contínuo. Não é maravilhoso todo dia comprar aquele pãozinho de manhã, quentinho, e comer? Ah, eu não vou comer não, porque eu já comi e tal. Não, faz parte de um viver. É uma questão diária. É muito importante esse conteúdo de você compreender que faz parte da minha vida de maneira contínua e diária. Me alimentar, ouvir, tornar a ouvir, ouvir mais uma vez, ouvir. Esse é o conteúdo que a fé vem pelo ouvir. Ok? Dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve aí no nosso canal. E, por favor, deixe um comentário que isso é importante para todos nós. Um abraço. Um abraço. Um abraço.